Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo. Peter Scheuer e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, coloquem a notificação, acompanhem os diversos vídeos. Temos aqui o Centro do Brasil Mudanças à Vista, que é a forte friagem que vem 20 semanas que vem. Forte onda de frio também em relação. Nordeste, uma frente fria que está atuando na Bahia, depois vem outra. E aqui a Laninha, que está indicando que pode ter mudanças no segundo semestre. Quer saber? Entre no vídeo. Aqui nós temos os nossos canais parceiros. Vejo o Mar, o Peter, se inscrever, marcou no esporte, Tempo e Dinheiro, Sou Agro, Pense Jornal, clicando aqui, São Joaquim Online. Então antes aqui nós temos o quê? O nosso patrocinador, a Segna GPS Agrícola. Uma empresa brasileira, catarinense, atuação na América Latina. E tem o GPS, que é uma importante ferramenta para o agricultor. Tem a promoção. Quem for comprar o GPS e disser que viu através do canal do Tempo, Peter Scheuer e Ronaldo Coutinho, tem desconto. Então vamos agora à propaganda. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custo de produção mais alto, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé. Adquira agora o seu GPS Agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS LUNSO, o GALILEU da União Europeia e o BEIDOU da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS Agrícola. E vamos aqui agora às previsões para as próximas estendidas, né? Começando aqui por maio de 22, ou seja, do dia 12 de maio até o dia 12 de junho. 11 de junho, na realidade. Nós temos o quê? Olha que interessante. Aqui, normal, se espera, realmente vai ser um período seco. Temperatura, é chuva em torno, abaixo da média. Em toda essa região aqui, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia. Toda essa região aqui já é uma época que realmente chove pouco ou nada. Então aqui continua. Em branco é as áreas onde fica em torno da média. E aqui em verde, que pega aqui Minas Gerais, Espírito Santo, Norte de São Paulo, esse pedacinho do Mato Grosso Sul, Sul de Goiás, Espírito Santo e Norte do Rio. E até aqui o Nordeste, que depois terá boas notícias. Essas áreas ficam acima da média. Aqui tem a ressalva. É acima da média por quê? Porque nós vamos ter essa frente fria passando agora, acho que nessa sexta-feira e sábado, alguma coisa, fim de semana. E depois uma outra frente que vai passar na semana que vem. Só essas duas, em boa parte dessa região aqui, vai fazer com que a temperatura, que a temperatura, que a chuva, fique acima do normal. Aqui, como está indicando muito pouca chuva, nessa área chove pouco, então vai ficar abaixo da média. Aqui até tem alguma chuva, mas o volume já é um pouquinho maior do que nessa região. Mas ainda fica abaixo do normal. Aqui está começando aquele período normal de quê? Da estiagem. E logo, logo vão começar a vir os focos de incêndio. Como a gente sabe que no Brasil não se tem punição, não tem impunidade, com certeza nós vamos começar a ter esses problemas respiratórios nas cidades do Centro-Oeste, problemas de focos de incêndio. Aí a mídia fica em cima, com aquela imparcialidade toda. Então vamos ter todos esses problemas nesse local aqui, em função dos incêndios. Aqui, talvez alguma chuva para ajudar um pouquinho a melhorar a qualidade do ar, alguma coisa de pastagem, mas no geral é só chuvas rápidas. É acima da média, mas que não tem uma interferência tão grande. Então, mais ou menos dentro do comportamento normal, tirando essa parte verde aqui. E aqui que surpreende também, nessa área do Mato Piba, onde uma parte vai ter até um pouco de chuva. Aqui no dia 27 de maio até o dia 26 de junho, aí realmente dentro do padrão. Em torno da média, ou seja, chove muito pouco, é uma época seca. Uma outra friagem que vai, talvez no começo de junho, possa provocar alguma chuva aqui. E grande parte da região fica seco. Até aqui no Nordeste também dá uma diminuída. Fica só no leste da Bahia, na região da Sealba, aqui pode ter e aqui na área do Cisalba. Aqui também alguma chuva, as ondas de leste pegando aqui. E nessa parte aqui fica de normal, abaixo da média, mais acima. E o branco dentro do padrão, que é seco. Quando a gente pega de 12 de junho até o dia 20... 12 de maio até o dia 26 de junho, na média fica abaixo do normal. Chove pouco. Vamos dizer que chova 20 milímetros. Pode chover aí, talvez, uns 18, 15. É, realmente são... É um período agora que começa a complicar aqui. Para o milho safrinha, aqui do leste do Mato Grosso, que é o que preocupa mais, Goiás, sul do Tocantins, Triângulo Mineiro, o problema maior vai ser mesmo a parte do quê? Tem que chover entre essa sexta e fim de semana, ou então na semana que vem, quando entrar a grande friagem. Se realmente der um pouquinho de chuva aqui, pode salvar muita lavoura do milho nessa parte. Aqui, preocupa bastante. Também o pessoal do algodão, aqui na região de Primavera do Leste, áreas próximas. Aqui também na área de Rondônia. Então aqui, preocupa um pouco a falta de chuva. E já não tem muito, ainda indica a baixa média. Então vai ter preocupação. O milho plantado nessa região aqui já está praticamente pronto. Vai ter uma boa... O Mato Grosso, no geral, vai ter uma boa produção de milho. Que já é o que se espera, porque eles plantaram na época certa. Só aqui, quando a chuva cortou mais cedo, é que prejudicou um pouco. E aqui em Goiás, começa a preocupar muito o sul de Tocantins, essa parte aqui do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, Norte, São Paulo, por causa da falta da chuva. Como tem essa frente passando no fim de semana agora, e depois a outra na semana que vem, pode ajudar um pouco. Porém, vem a geada, que também é outro risco grande. Aqui no Nordeste, a gente observa que aumenta, espalha mais a chuva. Até nessa área aqui, que chove pouco, qualquer coisinha 5, 10, 15 milímetros, já é acima do normal. Mas melhora aqui na parte leste da Bahia, na região da Sealba e Cisal. Então, o que dá uma melhorada no leste de Minas e Espírito Santo também. Então, torcer aqui, aqui vai ter algumas frentes passando nesse período. Na temperatura que a gente observa bem isso. Aqui, nós vamos ter temperaturas entre maio e junho, abaixo do normal em grande parte da área central do país. Normal aqui, até no Nordeste, vai ter alguns efeitos do frio. Essa friagem que vem vindo semana que vem, para o pessoal ter uma ideia, hoje, nos dados de hoje, está indicando o quê? Risco de geada no Distrito Federal, principalmente na parte sul. Entre Goiânia e Brasília, pode ter temperaturas de 2 a 4 graus no amanhecer lá de quinta ou sexta da semana que vem. Pode ter geada em toda essa região aqui de Goiás, aqui em Primavera do Leste, região alta aqui do Sudeste do Mato Grosso. Algumas áreas do milho e safrinha aqui no Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, Tirengo Mineiro. Na área do café, também não dá para descartar. Vai fazer frio aqui, no sudoeste da Bahia, no sul do Tocantins, no extremo sul do Maranhão, no extremo sul do Piauí, toda essa parte sul aqui do Pará. Vamos ter uma friagem muito forte, como há muito tempo não se via, dados de hoje, nessas regiões. Nessas áreas aqui, mínimas de 8 a 12 graus não dá para descartar. No sul do Maranhão, sul do Piauí, pode ser que tenha mínimas de 13, 15 graus. Em Palmas, Tocantins, hoje daria para dizer uma mínima de 13 a 15 graus naquela região, que é absurdamente baixa. Provavelmente, desde que foi aberta a estação, é a menor temperatura já registrada no mês de maio. Olha, a última onda de frio, a abrangência, não intensidade, desse tipo assim, que eu me lembro, foi em 1979, no final de maio. Essa é na metade de maio e tem uma abrangência grande. Ela vai pegar aqui o sul, toda essa região aqui, toda essa área aqui vai estar sob a influência de um ar frio de origem polar que vai estar atuando em toda essa área do Brasil. Nós vamos ter um ciclone aqui no sul, ele vai pressionar o ar frio a entrar aqui, ele vai encher essa região e depois ele se espalha por toda a região. Vai ter a friagem aqui, então vai fazer frio em Porto Velho, Rio Branco, sul do Amazônia. Nessa área aqui, o frio, nessa friagem, não vai ser tão intenso. Vai ser mais intenso nessa região aqui, a não ser que, claro, até lá, mude a configuração. Provavelmente, ali no boletim que a gente faz na segunda-feira e terça-feira, a gente já vai ter uma ideia mais exata. Faz dias e dias que está indicando essa forte onda de frio. Então, nós vamos ter, por isso que ela é prolongada, ela começa agora no domingo aqui no sul e vai até praticamente o final do mês. Um reforço de frio pode vir, assim, com uma certa intensidade até ali pelo dia 24, 26 de maio e de maneira que até o final de maio, início de junho, nós vamos ter um predomínio grande de ar frio nessa região. Então, Goiás vai ter madrugadas frias nessa segunda quinzena de maio, Minas Gerais como um todo. Várias cidades de Minas poderão ter mínimas perto ou abaixo de zero, que não é comum, tirando a Serra da Mantiqueira. BH pode ter temperaturas baixas, abaixo de 10, 8, 7 graus também, na área metropolitana. Goiânia pode ficar na área metropolitana, lá no sítio do Roberto, do Rodrigo, pode chegar entre 2 e 5 graus com alguma geada. Em Brasília, minha esposa tem uma prima que tem cultivo lá de milho e abóbora. Até alertei eles que pode ter alguma geada fraca naquela região. Fica dentro do distrito, na parte sul do Distrito Federal, a mais ou menos 1.000, 1.100 metros de altitude. Na própria capital federal, poderemos ter mínimas entre 5 e 7 graus, que é muito baixo para mês de maio. Então, o pessoal vai sentir bastante a queda da temperatura. Claro, durante o dia fica gostoso, mas de manhã cedo vai fazer frio ali na quarta, quinta, sexta e fim de semana que vem. Por isso que está indicando médias muito baixas nessa região. Principalmente aqui no Mato Grosso Sul, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio. E até no Nordeste, o frio também vai ser... Essa anomalia negativa aqui não é só por causa de chuva, não. É frio também. Vai fazer frio no oeste da Bahia, toda a divisa com Minas, sul da Bahia. Vai chamar atenção essa massa de ar frio que chega na semana que vem. É uma massa de ar frio forte e que vai chamar atenção principalmente nessa parte aqui do país. Infelizmente, pode trazer prejuízos em várias áreas de milho e safrinha do Goiás, Triângulo Mineiro, área do café corre risco. O norte de São Paulo, vários pontos do Mato Grosso do Sul e até esse cantinho aqui do Mato Grosso pode ter alguma geada. Lá no meu amigo, no Osmar Senzuki, talvez tenha algum problema também em Primavera do Leste. Já quando chega de 27 de maio, 26 de junho, esquenta aqui no centro-oeste. Por quê? Primeiro fica seco e é óbvio que nessa latitude aqui tu não vai querer que tenha frio direto. Tudo indica que vamos ter um período de calor durante o mês de junho. Provavelmente, talvez ali, quem sabe entre 10 e 20 de junho, um período aí de 5, 7, 8, 10 dias, em que as temperaturas vão compensar um pouco o frio que vai fazer agora em maio. O junho provavelmente começa com frio, dá uma parada, esquenta e depois volta a esfriar de novo. É a característica da laninha. Extremos, momentos de frio forte, momentos de calor. Obviamente que quanto mais ao Sul, os períodos de frio são mais longos. E quanto mais ao Norte, os períodos de calor são mais compridos. Mas vamos ter o quê? Os dois lados da moeda na área central do país. Primeiro o frio, depois o calor e depois provavelmente esfria. Aqui, como vai ter mais umidade e também o ar frio no oceano, fica mais fresquinho. E aqui fica de normal a menos e aqui algumas friais que entram. Mas essa área aqui vai ficar quente, seca, vai ter frio em junho e vai ter calor também. Os dois extremos. Pode ter, de repente, temperaturas acima dos 35, 37 graus. E no mês de maio, começo de junho, em algumas áreas aqui do Mato Grosso, pode ter mínimas aí de 1, 2, 3, 4 graus. É oscilação grande. Cuiabá também vai ter oscilação bastante acentuada. E no período total, de 12 de maio a 26 de junho, nós temos, na compensação, normal, um pouquinho acima da média no Mato Grosso, no coração do Brasil, e abaixo do normal no Mato Grosso, São Paulo, Minas, Espírito Santo, e aqui nessa parte do Nordeste. E aqui também, por causa da friagem e um pouco de umidade. Aqui, como fica mais seco, vamos ter os dois extremos. Uma hora o centro-oeste vai estar pisando no gelo e outra hora na brasa. Vamos ter, então, essa frente que está passando agora. Depois, uma frente que vai passar nessa região com mais intensidade e frio, agora ali pelo dia, acho que segunda, terça, por aí, mais ou menos, ela vai atravessar. A frente pode chegar aqui, nessa região aqui, que é coisa rara de acontecer. Isso, o que eu me lembro, aconteceu em 79. Então, nós vamos ter essa frente passando por ali, e provavelmente, ali no final de maio e início de junho, pode ter outra. Por isso que algumas eventuais chuvas passageiras poderão ter nessa região aqui. E essa alternância grande de temperatura. O pessoal da pecuária tem que ficar muito atento aqui. Essas mudanças bruscas de temperatura, nessa semana e semana que vem, podem trazer mortalidade nos animais. Então, mudança brusca em relação aos animais e, obviamente, as pessoas. Na Grande BH, na Grande São Paulo, Campo Grande, Goiânia, Brasília, muita gente vai ser surpreendida por esse frio e pode passar problemas, principalmente os moradores de rua. O pessoal das lojas, aproveitar, façam bastante, vamos dizer assim, promoções agora. Ou, vamos dizer assim, coloquem à vista o que tiver de mercadorias de inverno entre o final dessa semana e semana que vem, porque vai ser, talvez, um período de ouro em termos de venda de produtos relacionados ao frio no centro-oeste e sudeste do Brasil, nessa semana que vai entrar agora. Que vamos ter frio, principalmente de manhã cedo e à noite, tardes não tão quentes, umidade baixa, condições favoráveis ao fogo, vai começar a ter os incêndios normais nessa região, infelizmente. E quem sabe aí, geadas danosas no Goiás, sudeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, área serrana do Espírito Santo, área serrana do Rio. Quem sabe até aqui, na área serrana, na parte alta de Vitória da Conquista e na Chapada Diamantina não tem alguma geada meia doida. Então, aqui está um resumo da ópera desse maio e junho que pode acontecer na área central do país. Se inscreva no nosso canal, acompanhe. Provavelmente, domingo, a gente deve fazer um alerta sobre o frio, um vídeo especificamente sobre esse frio. Domingo é bem provável. E também vamos dar mais informações no vídeo de sábado. Então, acompanhe a gente no próximo sábado, que vamos ter o quê? Vídeo especial, normal de 15 dias, mas com ênfase ao frio que vem vindo. Da Climatera, Ronald Coutinho.